E aí pessoal que acompanha o nosso canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje o Apollo 3000 versão 2021. Acompanhem! Bem, como vocês já conhecem um pouquinho desse modelo, ele é um trailer bem compacto, é o menor modelo que a gente tem aqui dentro da Apollo. Ele é um trailer pra duas pessoas, certo? Ele pesa a partir de 800kg, podendo ser um pouquinho mais dependendo dos opcionais que você vai colocar. E ele é legal porque ele é um trailer que você pode puxar com um carro menor, não precisa ser um carro tão grande pra revocar. Pra qualquer informação técnica que você queira saber sobre peso, tamanho e tudo mais, você entra lá no nosso site que tem essas informações lá, tá certo? Bem, todos os nossos equipamentos vêm com eixo álcool, tá? Esse aqui também não é diferente. Todos os chassis vêm em sistema álcool, sapato aniveladora e ele também vem com a janela frontal. O modelo que a gente mudou já ano passado, com essa janela importada na parte frontal do trailer, né? Que dá muito mais espaço e também ventilação dentro do trailer, tá? Pra abrir é só dar um toquezinho aqui que ela já mantém aberta a janela. Nessa versão também ele já vem com um todo externo, né? A gente mudou aqui com esse todo, certo? Aqui nós temos a parte da tulha do gás. Essa tulha vai o botijão de gás e também você pode colocar mangueira, extensão, esses opcionais assim, né? Agora vamos dar uma olhada lá dentro desse trailer como é que é. Alguns itens que estão aqui dentro desse trailer são itens opcionais. Por exemplo, a TV. A TV é um deles que é um item opcional, ele não vem de série, certo? O ar-condicionado ele já é um item que ele vem de série nesse trailer, tá? Bem, nós temos essa sala, essa sala bem confortávelzinha, tá? Que ela se transforma numa cama, hoje agora ela tá no sofá em L e ela transforma também numa cama. Vou mostrar pra vocês como é que faz a transformação. É bem simples, você levanta aqui, puxa essa parte e complementa aqui com essa almofada, tá? Ela é bem espaçosa, a cama. Ela tem uma cunha aqui pra facilitar a entrada aqui da porta, né? Então, mas é a área onde ficam os pés e aqui ela é bem confortável, como vocês podem ver, tá? Tome duas pessoas bem tranquilo aqui. Volta o modelo sofá. Então ela é bem prática. Nós temos armários aéreos, né? Dois armários aéreos com bastante espaço aqui. Tomada, tá? Tomada aqui do ladinho, né? Se precisar ligar alguma coisa, carregar o celular, ligar a TV. Vocês olharem aqui embaixo, nós temos uma trilha bem espaçosa. Cabe bastante coisa aqui, roupa de cama, bastante coisa que cabe aqui embaixo. Nós temos o gerenciador de energia, ele já vem com inversor. Uma tomadinha USB, se você quer ligar o celular. Chave da bomba e mais tomada, se você quer ligar o celular também pra carregar alguma coisa. E aqui nós temos a chave dos disjuntores. Tchau! 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 Ele vem equipado aqui na cozinha. Com armários aéreos, você também pode optar pra colocar micro-ondas, se quiser, né? Nós temos aqui a pia, uma pia bem espaçosa, com essa torneirazinha que você consegue movimentar ela. Uma janela aqui na cozinha, todas as janelas com tela musculiteiro e o blackout. Iluminação na cozinha. Fogão, né? Sempre a gente coloca invertido pra ter a boca maior na frente, questão de segurança, não ficar lá perto. Uma geladeira grande, bem espaçosa. Aí nós temos mais um armário aqui. E embaixo nós temos a parte da elétrica, que fica aqui embaixo da pia. Do outro lado, vou mostrar pra vocês agora, vamos virar aqui. Nós temos mais um armário aéreo aqui. Vou botar mais mantimentos. Nós temos aqui a mesinha. Ela tem aqui uma trava. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa mesa, ela pode ficar armada, se quiser, ou se quiser deixa desarmada, tanto faz. Tem mais área de circulação, tá? Ele acompanha dois puffs pra sentar duas pessoas aqui nessa mesa, certo? Tchau, tchau, tchau. E agora vamos pro banheiro. O diferencial dessa planta é que ele tem um banheiro bem espaçoso. Vocês podem observar, ele vem em um box separado, com chuveiro Monocomando, água quente e fria. Uma clarabóia de ventilação na parte superior. Do outro lado, nós temos como item de série o vaso porta-pote. Você pode solicitar por opção também o vaso cassete, que agora é um vaso bem moderno, né? Que todo mundo tá usando. Também é possível colocar nesse modelo o vaso cassete. Nós temos ali o armário, o banheiro. E do outro lado, o aquecedor, onde você pode regular por dentro do trailer a temperatura da sua água. E aí nós temos mais um armário, aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Embaixo da pia, mais um armáriozinho que você pode colocar os mantimentos. Esse modelo, pessoal, você também tem outros itens opcionais. Você pode escolher uma cozinha externa, fechamento do todo, placa solar. Então tem uma série de itens que você pode agregar nesse equipamento, tá? Pra saber tudo que posso colocar de item opcional, o valor de cada item opcional, o valor do equipamento. Você acessa lá no nosso site, no www.apolotrailer.com.br Lá tem todas as informações sobre valores, tudo certinho, tá? Qualquer dúvida, entre em contato no nosso WhatsApp. Que a gente também, nossos computadores de vendas vão estar ali à disposição pra tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Bem, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo, tá? É um modelozinho pequeno, bem compacto. É um dos modelos que a Apollo mais vende hoje no Brasil, certo? E é um trailer muito bom, muito confortável. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito nas suas viagens, tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço pra vocês e até mais! E aí O que é isso? O que é isso?